olá olá no céu, olha pro céu sente aí, sente aí puta, que da hora hein tava bem aqui em cima tava eu vou quer jogar eu vou jogar uma cama cheia querida não vida não é da árvore de natal é do céu olá é o papai do céu que mandou olá que bonito é que é o do do calento todo mundo veio ver e é só aqui que tem ó é só ligue deve ter sido um almo e um metal é uma coisa né eu acho que o papai do céu jogou fogo de artificial e fez isso é bonito né hum 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 hum